O Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de uma servidora do Ministério da Saúde que faltou há mais de 30 dias de plantões. Está previsto no Estatuto do Servidor Público Federal que a falta não justificada ao serviço por 60 dias ou mais no período de 12 meses caracteriza a chamada inassiduidade habitual. A diferença entre o servidor público e aquele empregado regido pela CLT é que no caso do empregado regido pela CLT o número de faltas pode ser muito menor. Se você faltar ao serviço durante 10 dias, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, intercalados isso pode configurar uma desídia capaz de ensejar a sua demissão por justa causa. Em um caso que foi parar na Justiça, uma servidora alegou que teria faltado a somente 32 plantões intercalados entre janeiro e junho de 2013 e que isso não poderia causar demissão. No entanto, o Ministério da Saúde circulou memorando dizendo que a ausência em cada plantão corresponde a três faltas. Portanto, a servidora teria 96 ausências sem justificativas. No STJ, a defesa argumentou também que a demissão seria ilegal porque a servidora não recebeu notificação prévia para que pudesse se defender. O ministro Humberto Martins, no entanto, destacou que a comissão disciplinar deu prazo para que a servidora se defendesse, mas as alegações não foram acompanhadas de provas. Humberto Martins considerou ainda que o pedido de mandado de segurança não continha os requisitos necessários para ser concedido, não havia urgência e nem direito líquido e certo. Por isso, o pedido foi negado e a demissão mantida. Obrigado. 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 Obrigado.